Mas, começando aqui pelo começo, então a galera do Instagram vê no YouTube, que agora é que vai começar a mágica lá. Quero trazer aqui Fernanda, Fernanda que é uma querida, que vem acompanhando aí a jornada dos pés descalos há um bom tempo. Então, Fernanda vai explicar um pouquinho o projeto dela, onde ela está, e Fernanda, me explica também de maneira bem objetiva como que eu posso te ajudar com essa pesquisa, o que você espera sair de ideias e tal, para que eu possa ser bem objetivo. Então, te colocando aí na transmissão agora, Fernanda, boa noite, muito bem-vinda. Boa noite, tudo bem? Boa noite, pessoal. Nossa, que honra, estou muito feliz de estar aqui, porque eu te conheço já há dois anos, exatamente dois anos, te conheci, e o meu processo, bom, meu nome é Fernanda, eu tenho 57 anos, sou mãe de dois filhos, já adultos, mas o meu processo, você pode ver que é um pouco longo, ele não é um processo assim bom, até mesmo porque eu nunca trabalhei com nada digital, acompanhei os desenvolvimentos tecnológicos, pela profissão e tal, trabalhei no varejo, minha formação é de relações públicas, sou formada em comunicação social, e a comunicação e o varejo comercial sempre na minha vida, então o meu processo de marketing é muito novo para mim, mas eu estou muito feliz de já ter chegado aqui, sabe por quê? ser tudo muito novo para mim, ficar numa live, falar da minha vida, como você pode me ajudar, porque é um processo extenso, depende de cada um, né, Ian? Entendi. Meu, assim, o meu Ikigai saiu há pouco tempo, porque o próprio Ikigai, como você nos orienta, o Ikigai é um oráculo, vamos dizer assim, um norte, para eu me conhecer, o meu autoconhecimento para que o meu produto seja sustentável, então essas palavras para mim, norte e sustentabilidade, eu já captei, eu já saquei, eu preciso achar algo, né, um produto que me dê um norte, alguma coisa legal, que seja sustentável, porque eu enjoo, sabe, eu enjoo, às vezes estou fazendo uma coisa de saco, isso assim, é a minha personalidade. Isso é muito normal, Fê, porque a maioria das decisões que a gente toma em relação a projetos, carreira, não necessariamente vem dessa exploração profunda de autoconhecimento que o Ikigai traz, mas sim por imposições feitas pela família, pela sociedade, que a gente vai meio que aceitando inconscientemente, quando vê, a gente está iniciando um monte de coisa, passou 15 anos numa carreira como funcionário público sem ver sentido, né, e a coisa vai aprisionando, mas o Ikigai, como você falou, não é uma coisa que você vai fazer um exercício e já sair com a clareza perfeita, né, de um dia para o outro, porque é uma construção, né, é uma evolução. Para que seja um norte sustentável, a gente precisa fazer esse mergulho interno para ir para o externo, externalizar essa essência através de um produto tangível, real, que possa te sustentar, né, por isso que é sustentável. Perfeito. Pode passar o seu estilo de vida, que não precisa necessariamente ser um estilo de vida milionário, mas é um estilo de vida que você, com intenção, sabendo que precisa de X mil reais por mês, você pode ir atrás de um projeto, de um produto, de um serviço na internet que te dê liberdade, te dê alinhamento, né, com todos os valores que são importantes para a sua vida e que você consiga seguir em frente, né. Então, dessa forma, conta para a gente como é que está hoje, né, o seu Wikigai, o que surgiu mais ou menos de ideia para que eu possa fazer uma pesquisa aqui bem acessível e te dar ideias concretas do que já existe aí no mercado. Tá. É, bom, tem um, no, na, no, no, me deu um bug aqui, no Nomi mesmo, tem um vídeo que você explica essa coisa do Wikigai que me travava, só para falar sobre o Wikigai que eu acho super importante, é essa coisa de achar que tem o guarda-chuva, né, tem aquela coisa mãe, né, e que você não precisa ficar agarrado naquilo ali também, achei legal isso que você falou. Mas, voltando aí na, eu fiz o meu Wikigai e sempre assim, ó, eu, 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 eu cheguei na seguinte frase, tem a frase, né, vamos ver se você me ajuda aí, porque é um monte de coisa, porque eu já fiz muita coisa, Ian, eu sou dessas assim, que como... Muito potencial, total. Como a sociedade, desculpa falar, como a sociedade me reprimiu demais, 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 paz, colégio, faculdade, pô, eu aprendi coisa que não serve nada para mim, enfim, isso é um outro assunto. Então, tá, meio assim, tá, mas vamos lá. Eu ajudo mulheres, tá, eu peguei, que tem um avatar, que isso é importante que você falou, né, quanto mais eu saber o meu avatar, o perfil do meu público, a minha mensagem, a minha comunicação, ela vai ser mais clara e direta. Então, eu quero falar com mulheres, quero falar com mulheres. Porque você também, é muito legal, assim, esse socialismo, você vai nichando, né, isso eu já captei também, né, por causa do nicho. Eu ajudo mulheres e eu coloquei acima de 50 anos também, porque eu acho que uma mulher de 50 anos, ela já viveu coisas, já está mais, não com mulheres, mas eu acho que é uma idade diferenciada, já entrou no climatério, tem um lance hormonal, tem um lance psíquico, é uma coisa diferente para a mulher, né. Diferente eu falar para uma garota de 30, de 25, essa mulher, tá, aí eu estou em dúvida, se eu vou falar para essas mulheres que não são mães, se são, que tem mulheres que não têm filhos, que eu sou mãe, né, eu tenho essa bagagem da maternidade também. E o lance é de ter uma consciência maior no que ela consome para ela, entende? Isso pode ser desde o consumismo material para a vida dela facilitar, porque daí eu conheço você pelo minimalismo, que eu me interesso muito essa pegada do essencialismo, sabe? Essa consciência minimalista, tanto no material quanto no psíquico, sabe? Focar em coisas que interessam no seu momento, sei lá, autoconhecimento, saúde, alto astral, energia, sabe? Não ficar aquela coisa, ai, tenho 50 anos, estou velho, ai, meu Deus do céu, nunca mais, porque isso aí aparece. Ai, eu não vou conseguir nunca vender nada no marketing digital, porque eu sou velha, porque isso aparece para mim, isso é uma trava, ai, eu sou velho, meu. Você está garotada. Mais de 50 anos, o que você vai ajudar elas a conquistarem? É, aí que está, a transformar, entendeu? É um conceito global, essa coisa da consciência. Ai, eu pensei através de cursos que você falou ou mentorias, assim, não sei como. Porque eu não gosto de aparecer na, na, fazer live, essas coisas. Também tem esse gancho que eu gosto de ti, você fala assim, não precisa de fazer live, precisa ser escrava de ficar, ai, meu Deus, eu tenho que, não sei o quê, eu acho isso um saco, escute, ó, assim. Ai, não sei se de repente eu gravo um áudio, porque eu estou entendendo isso. Vou tirar caminhos assim, legal. Estou entendendo. Vamos entendendo. É bom que a gente já tem um norte, né? Então, ajudar mulheres acima de 50 anos a terem mais consciência. Essa transformação está muito genérica ainda. Então, é isso que vamos tentar unirar um pouquinho. E aí, eu posso, através das pesquisas, a gente pode chegar lá. Ajudar essas mulheres de 50 anos a terem mais consciência. Aí, é legal ver. Essa consciência, você falou de alimentação, você falou de autoastral, você falou, talvez, de confiança, de carreira também. Então, é legal você entender qual o principal aspecto da vida você gostaria de trabalhar como porta de entrada, tá? Não quer dizer que você possa, não possa trabalhar todos os outros. Mas é legal você ser científica para ver qual é a maior dor dessa mulher de 50 anos. Porque se for uma mulher de 50 anos casada com filhos, vai ter uma dor diferente da mulher de 50 anos solteira, né? Então, tem essa decisão que você pode, às poucos, ir explorando também, tá? E essa pesquisa aqui talvez dê algumas ideias para a gente definir. A gente precisa ter a resposta agora. Mas eu vou para um lado de mulheres acima de 50 anos e vamos começar a ver o que que surge por aí, tá bom? Tá. Então, vamos fazer uma certeza e a gente junto vai trocando essa ideia, tá? E depois a gente vai, eu vou fazer também o mesmo processo com a Silvia. É bom que a Silvia já chegou aí na área e também está no backstage, vai observando a gente e depois a gente participa lá. Então, eu vou compartilhar aqui a tela do... Deixa eu pegar aqui... Janela, beleza. Vamos começar. Google, beleza. Todo mundo vendo aí a tela, né? Você também, né, Fernanda? Na... Tô. Então, vamos lá. Você falou de cursos e mentorias, né? Então, vamos ver, ó. Vamos começar aqui bem do básico. Cursos, mulheres acima de 50 anos. Vamos ver o que que aparece. Ó, parece... Reviva sua chama criativa. Vamos dar uma olhada. Isso aqui é cúncio. Aqui. Programação para mulheres. Aqui é de programação, né? Muito a sua pegada, né? TI e tal. Curso para maiores de 50 anos. Aqui parece ser uma TV. Então, não é muito o que a gente estava buscando. Profissões do futuro, por aqui tem mais de 50 anos. Instituto Cunha, 50 anos ou mais. Não é muito o que a gente está buscando aqui. Beleza. Tá, não deu muita coisa no Google. Vamos ver agora aqui no YouTube, olhando mais para vídeos. Vamos ver se aparece alguma coisa aqui. Olha, aqui ela está falando. Recolocação profissional. Vamos dar uma olhadinha, não custa nada. Olha, para terceira idade. Não sei muito se é a sua pegada. Conheço a história de mulheres. Beleza. A gente pode ver, dar uma procurada melhor ali dentro do próprio YouTube. Mas, olha, aqui na Domestika, que é tipo uma plataforma de cursos internacional, que tinha... Ué, nos levou aqui... Vamos ver... Mulheres acima de 50. Tinha aparecido algo lá, agora não está aparecendo. Então... Então foi pegadinha do malandro. Não apareceu aqui. Vamos... Ah, recolocação profissional. Carreira para quem já tem. Então vamos ver um pouquinho sobre o que ela fala. Já que ela tem o conteúdo... Você não sabe por que você... Então, olha, estratégias práticas para ajudar a sua carreira. Então, ela não necessariamente é focada em mais 50. Então, acho que a gente não precisa investir muito tempo aqui, não. Vamos voltar agora aqui também para o Hotmart Club. Desculpa. Marketplace. Porque lá a gente pode encontrar também um monte de cursos e categorias. Então vamos ver aqui, por palavra-chave, Vamos ver também. Mulheres acima de 50. Vamos ver se surge alguma coisa. Curso de auto-make-up para... Galera mais velha. Não. Método metarmofose de mulheres. Ó, isso aqui... Tenha alguma coisa. Comércio do Zé, treino para... Nutri acima da média. Arte conquistar homens difíceis. 50... 50... Ó. Olha, 50 plus leve. Uma plataforma criada especialmente para mulheres acima de 50. Interessante. Vamos ver. Treinamento. Vamos ver esses dois aqui. Bom, método metarmofose de mulheres. Um programa de treinamento interativo de seis semanas. Com riqueza de detalhes para destravar a ser emocional e tirar sua vida ideal do papel. Todo programa baseado na geração de resultados através de tomar ação. Programa focado simplesmente no prazer de aprender. Não é só isso. É aprendizado colocando em prática. Blá, blá, blá. Tá, beleza. Não deu para entender muito bem. Vamos ver se tem detalhes. Ideal, né? Essa palavra ideal já... Oi, ideal. É, ficou muito... Mas vamos dar uma olhada no YouTube dela, no Facebook, que vai que tem mais alguma coisa. Deus não nos criou para viver. Ó, é bem pequena ainda, né? Então, não é alguém que tem uma autoridade, assim. Então, não sei se vai ser uma pessoa que vai te ajudar muito. Mas ajuda empreendedores a assumir controle da vida. Não é muito a sua pegada. Então, não vamos gastar muito tempo. Agora, esse daqui, ó. Plataforma criada especialmente para mulheres acima de 50. Aqui é exatamente o que você está buscando. Aqui querendo que você se sinta livre de comparações alheias, expressões externas, um espaço que traz tudo o que você precisa para uma vida ativa e saudável, focado no seu bem-estar físico e mental. Ó, você receberá treinos especializados para o seu nível de ritmo, aulas especiais, convidados, especialistas, saúde física e mental da mulher. Aqui parece ser bem interessante. Então, aqui parece ser uma comunidade. Só que o produto não está disponível, mas já deu para ter uma ideia que existe algo interessante. Então, você pode vir no Google e ir buscar 50 Plus Live para ver se tem o site dele. Tem alguma coisa. Alguma coisa está dando... Está dando... A pesquisa aqui está estranha por causa desse Live aqui. Vamos ver curso. Se aparece alguma coisa aqui também. Ah, curso de gratuito. Ian, posso te fazer uma pergunta? Claro. Se, de repente, como está muito amplo ainda, se, de repente, as ferramentas, o meu Instagram e o meu Facebook, se ali eu já não posso começar a entender o que a mulherada está querendo ouvir, ou posso fazer uma experiência por ali de assuntos, enfim. Sim, total. Então, eu vou fazer, tipo, fazendo essa pesquisa e usando o meu Insta e o meu Face para ir testando. Porque eu vejo muito, assim, de começar a testar, né? Porque eu estou num momento que eu vejo, assim, que eu já absorvi muito conhecimento seu, né? Que você passa. Mas eu estou na hora de pá! Entendeu? Perfeito. Com certeza. Eu estou na cara. Você vai fazer isso, sim. E essa pesquisa vai ser uma pesquisa complementar. Essa que você vai fazer com a galera do Instagram. Você pode abrir caixa de perguntas perguntando, vocês, mulheres, o que mais... Qual é o seu principal desafio hoje em relação a relacionamentos? Ou em relação à saúde? Então, você pode ir perguntando, interagindo e falar, ó, me manda um direct que eu vou te oferecer. Essa semana eu estou oferecendo uma sessão gratuita, experimental de meia hora para ajudar você a destravar esse problema. Então, as primeiras pessoas que me mandarem um direct eu vou ajudar. Então, assim, você está conhecendo. Agora, o que eu estou trazendo aqui para você são... A gente está tentando buscar o que existe de curso, de mentoria para que possa te inspirar a ter ideias bem concretas. Então, você está vendo que tem uma oportunidade aqui porque existem milhões de mulheres de mais de 50 anos e não está muito óbvio e fácil de encontrar aqui um curso ou... Então, ó, essa daqui, ó, sete livros para recomeçar depois de 50. Marcia Luz TV. Então, essa daqui... Olá, eu sou a Marcia Luz e hoje eu tenho... Ah, eu conheço ela. Você conhece? Então, ó... Conheço o trabalho dela. O trabalho dela, ela trabalha mais com... com a questão vibracional, né? De frequências. Legal. De pensamentos positivos, de essas coisas mais... Não sei se esotéricas, mas eu acho interessante. Então, aqui, você... O que você pode ver? Se é uma pessoa que fala com mulheres acima de 50, ela provavelmente tem mais de 50. Então, vale a pena ver os assuntos que ela vem trabalhando e que vem conectando com essas mulheres. Como que você faz isso? Você pode vir aqui nos vídeos dela e ordenar por vídeos mais populares. Então, vai aparecer quais são os vídeos dela que bombaram. Então, ó... 48 horas sem reclamar. As 10 frases mais poderosas para repetir antes de dormir ou acordar. Gratidão ao mundo do cérebro. Gere riqueza com a caixa de prosperidade. 108 repetições para a mulher. Então, são coisas muito relacionadas à mentalidade, à questão de espiritualidade, de certa forma. Espiritualidade. Exatamente. Então, olha nessa aqui que, se você quiser explorar, dá para continuar essa pesquisa em torno dela. Aí, a gente vai lá para o marcialuz.oficial, que é o Instagram dela. Então, vamos lá. Instagram. Vamos ver o que está rolando. Marcia Luiz.oficial.oficial.oficial.oficial.oficial.oficial.oficial.oficial.oficial.oficial.oficial.oficial.oficial.oficial.oficial.oficial.oficial.oficial.oficial.oficial.oficial.oficial.oficial.oficial.oficial.oficial.oficial.oficial.oficial.oficial.oficial.oficial.oficial.oficial.oficial.oficial.oficial.oficial.oficial.oficial.oficial.oficial.oficial.oficial.oficial.oficial.oficial.oficial.oficial.oficial.oficial.oficial.oficial.oficial. clica aqui no link da bio também pra ver pra onde que vai levar aqui provavelmente você vai ver os produtos, é aqui que te interessa mais, porque ela tá fazendo agora um lançamento de um curso, provavelmente Jordada Vida Próxima vai vender algo aí aqui tem Clube do Milhão então ela também tem uma comunidade, aí tu clica pra entender sobre o que que é ah, deve ser alguma coisa pra ganhar dinheiro sim, então ela fala muito sobre mentalidade de milionário e tal de milionário, é então tem que ver se tem uma coisa que você quer explorar ou não senão aí você ignora e não sai de em frente mas aqui você vai começar a entender como que ela trabalha você já viu, ó, tem você tem aqui curso que ela tá vendendo, agora você tá vendo uma comunidade então são elementos que você pode se inspirar pra também trabalhar dentro das suas soluções, porque claramente ela não tem um público muito grande de mulheres acima de 50 anos então isso, espiritualidade espiritualidade são temas que as mulheres tá funcionando tá certo então aqui foi só um um breve a gente fez isso em 10 minutos, né mas é legal você continuar fazendo essas buscas pra entender exatamente o que que é a galera acima de 50 anos as mulheres estão buscando e aí aos poucos você vai explicando essas pessoas de referência essas pessoas de referência e aí você faz uma pesquisa um raio-x total dela vê as páginas dela vê o tipo de conteúdo que ela tá postando vê a forma como ela comunica vê a descrição dos cursos dela vê o o conteúdo também é dos cursos porque lá na Rote Marte dependendo de como você faz a pesquisa lá no Marketplace vamos fazer um aqui sobre finanças por exemplo finanças investimentos vamos pegar aqui um bem avaliado ó do 0 a 10 investimentos inteligentes vamos dar uma olhada aqui você chega a um nível aqui ó vai ter uma uma descrição né sair da dívidas e viver dependendo então as pessoas buscam isso se ele tá escrevendo dessa forma né aqui você vai ver a estrutura do que ele tá oferecendo aqui você vai ver um vídeo que vai ser legal ver como que ele trabalha nessa a descrição né saudações com todos os vínculos e aí blá blá aí depois tem aqui ó o conteúdo que é a estrutura do curso então apresentação qual o seu perfil saindo das dívidas ações então isso te dá uma ideia de como encontrar o método também porque você encontrando cursos exatamente com a ideia que você pensou ou próximos lendo isso daqui estudando e depois buscando ele ó ele também tem aqui o instagram então você pode ver como que ele trabalha o conteúdo dele como que ele trabalha as soluções dele ali na bio então ó desculpa agora como sair da dívida e se tornar um investidor de grandes empresas com menos de 10 reais então você começa a ver as promessas né você começa a entender como que ele estrutura isso e é uma pessoa que tá há mais tempo que você então se ele tá usando isso provavelmente funciona aí você vê os depoimentos das pessoas então essa análise vai te dar muitas ideias concretas você consegue ver né se oferece garantia ou não você consegue ver o preço né você entende uma série de elementos que depois você vai conseguir ter mais ideias concretas e tangíveis pra trazer pro seu universo então isso daí vai te ajudar bastante tem que ver tem que ver claro super ajudou pra caramba o lance agora é estudar a pesquisa faz parte né estudar mesmo fazer uma imersão e colocar em prática e aí eu vou vendo pra onde que eu acho que vai aplicando e vai vendo né porque o legal é você você dá a realidade papo reto você diz não é fácil tem que estudar tem que né que é sem pressa que é sem pausa sem pressa é isso que não é do nada que surge assim pá o negócio exato pé no chão pé descalço a gente precisa construir pra acolher né então conta comigo vai compartilhando seu avanço muito legal e pode ter certeza que pode ajudar muitas mulheres como você já superou os desafios que você superou a vida que você tem hoje então exatamente ser feliz né libertar a ação se libertar de várias amarras muita coisa que colocaram nossa cabeça que não serve mais né exato então obrigado aí pela sua presença muito obrigada viu eu que agradeço tchau obrigadão obrigada show então agora vamos continuar com o segundo caso que é a Silvia então já vou chamar Silvia aqui Oi Silvia Oi tudo bem boa noite muito bem boa noite obrigada ó então como que vai funcionar a dinâmica explica pra gente aqui um pouquinho sobre as suas reflexões iniciais em relação a Ikigai o norte que você está desenvolvendo aí do seu projeto se você já teve algumas ideias de produto ou serviço pra começar conta um pouquinho só do contexto né pra gente entender e me fala como que eu posso te ajudar hoje com essa demonstração aqui de pesquisa pra gente fazer juntos e você já sair com ideias concretas tá vamos lá aqui eu posso falar à vontade né que aqui todo mundo tem um pouco de louco igual eu então aqui eu posso falar à vontade vale tudo não guardo nada porque aqui em casa ninguém nem sabe que eu tô que eu tô partindo pra esse projeto que eu tô fugindo totalmente do que eu faço né e é um negócio meio escondido eu gostei daquilo que você fala no curso e você falou esses dias na mentoria vai fazendo escondido não precisa contar pra ninguém porque eu sou eu sou a diferentona aqui da casa né é o que qual que foi sempre a minha ideia eu gosto muito de pessoas eu sou formada em comunicação é trabalhei em agência de publicidade trabalhei em produtoras de vídeo trabalhei com isso há muito tempo e sempre trabalhei na área comercial só que assim eu falo que eu deveria ser psicóloga eu sempre ouvi muito eu tenho um ouvido bom eu presto eu tenho escutativa com pessoas gosto de conhecer eu fui pra área de comunicação porque eu gosto de conhecer histórias lugares diferentes eu não gosto de coisa monótona eu tô sempre gosto de viajar gosto de trabalhar externamente pra conhecer pessoas mesmo conhecer histórias e a cada dia parece que o negócio tá ficando mais latente é eu já sigo algumas pessoas na internet só que assim é vou explicar aqui um pouquinho do contexto pra ver como você pode me ajudar eu sou evangélica nasci em lar evangélico e tal e eu sempre acreditei muito nesse negócio da fé então eu fiz na faculdade aprendi sobre psicologia sociologia e aquilo começou a confrontar muita coisa e aí eu comecei a estudar e hoje eu percebi que tem tudo a ver tudo que fala de poder da mente lei da atração ele só fala diferentemente do que fala na bíblia na bíblia é a fé e eu queria falar sobre isso e eu sigo algumas pessoas na internet só que assim ou eles são 880 ou a pessoa é muito só a luz só a luz falando só de de vibração aquela coisa ou a pessoa ela coloca muito religiosidade no meio que aí é é só Deus eu não sei eu preciso de um de um limiar aí pra ver como desenvolver isso porque a minha ideia é falar com no início eu pensei em pessoas mas aí você falou pra focar então eu tenho que partir de um eu tenho que partir de algum lugar então eu pensei em mulheres mesmo mulheres aí dos seus 35 anos 30 anos pra cima que é a hora que a pessoa tá naquela que foi quando aconteceu comigo né você começa a ter que tomar algumas decisões a cabeça começa a entrar em pânico e você começa lá de onde eu vim de onde eu pra onde eu vou qual o meu propósito você já não quer mais fazer alguma coisa só pra ganhar dinheiro nessa idade não eu mas muita gente nessa idade já tem filho já separou de marido já tá com um monte de problema e a pessoa às vezes ela não tem o norte ela quer ela quer se resgatar então eu pensei eu queria falar sobre isso então eu venho lendo muita coisa lendo muitos livros já li sobre PNL sobre propósito e eu queria falar sobre isso só que eu não quero falar exatamente sobre fé mas eu também não quero criar um canal místico sim eu quero falar ali da da força isso eu tenho já comigo não muita coisa mas desde quando eu era criança da minha infância muita coisa que eu já consegui que eu coloquei através aqui coloquei dentro da minha mente e aquilo eu fui 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 e até que eu consegui às vezes passou 10 anos mas aí eu eu tô lá naquele lugar e eu falo assim puta que pariu eu já já me vi nesse lugar lá atrás eu sonhava com isso e coisas que vão acontecendo eu só não sei ainda como fazer isso como falar isso perfeito muito bom Silvio eu acho que algumas pessoas já se identificaram contigo aí botaram no chat também essa é uma temática bem interessante porque é encontrar a sua voz dentro desse universo de espiritualidade religião e ciência né de certa forma você trouxe três pilares aí né quando a gente fala de PNL né é a parte ciência é a técnica técnica né quando você fala de fé é algo talvez mais explorado na religião mas quando você fala de de do segredo e você deu esse exemplo adoro envolve também espiritualidade envolve visualização pensamento positivo então é é uma é um é uma é um universo que você pode caminhar nessas direções você tem que encontrar pessoas onde você veja assim cara essa pessoa aqui encontrou equilíbrio legal essa pessoa tá conseguindo trazer as mensagens de uma maneira que eu eu quero explorar algo parecido também mas do meu jeito né que talvez você não encontre ninguém que que vá falar exatamente como você porque você é única né mas você vai buscar inspirações né então o que que eu acho que é legal nesse caso a gente pesquisar aqui então vamos posso posso abrir um parênteses aqui de algumas pessoas que eu já sigo até pra você sim vai pode falar eu vou citar alguns que eu falei que é 880 ou uns são muito tem uns que espiritualizam mais tem uns que são mais voltados tem tem um que é o o guarda-chuva aí que pra mim é o é o mestre pra mim é o Tony Robbins que eu sou apaixonada eu acho que ele consegue lidar bem com isso só que ele já tá ele já tá num patamar lá em cima né então é é uma coisa já fora da curva beleza é Bob Proctor só que aí assim ele já é ele já fala mais mesmo da lei da atração ele já tem uma linguagem um pouco mais é ele é o cara do livro O Segredo sim então isso tem esses dois vou fugir um pouco tá aí tem o outro mas aí é leitura que é Napoleon Hill também fala muito dentro dessa área inclusive naquele livro mais esperto que o diabo ele cita muita coisa tô falando de pessoas mais mais antigas tal depois partindo pra um pouco mais místico tem a Larissa Michelin que também é muito boa no no que ela faz mas aí já é um pouco mais místico tá essa daqui isso essa mesmo beleza deixa eu ver aqui porque são são vários tá aí depois aí tem o próprio Wendel Carvalho que você sempre cita né que também já ele já já mistura um pouco mais de coisa aí aí partindo um pouco mais pro lado da fé eu vou ter aqui um que tá falando bastante sobre isso agora que tá apontando bastante tem o próprio Flávio Augusto tem o o Thiago Brunet que ele ele trabalha diretamente o Thiago Brunet hoje ele é intitulado aí pastor mas ele fala muito então ele ele tem uma escola de cursos ele fala muito de desenvolvimento pessoal de inteligência emocional é sem H tem o próprio Kaiser que eu não sei se você conhece que é o dono da cápsula ele falava muito de marketing digital hoje ele já tá levando muito esse negócio da fé e ele fala muito sobre isso e tem um loucão assim que eu adoro ele mas assim tem muita gente que odeia ele que ele chama Pablo Marçal não sei se você conhece fala pessoal do canal nossa Pablo Marçal é o Pablo ele fala muito de ele usa muita religião também né isso usa bastante beleza então essas são as inspirações pra você até hoje que você conseguiu identificar aí sim legal é excelente então tem aqui do lado da PNL coaching né Tony Robbins que é a maior referência mundial e aí o Wendell eu vou botar mais ou menos na mesma categoria assim de porque o Wendell se inspira muito nele tem também o Rodrigo Cardoso que é bem na pegada do esse eu não conheço Rodrigo Cardoso também eu não vou estar aqui muito é o Rodrigo Cardoso que é um amigo querido também muito bom ele tem uma pegada também muito forte de PNL de de ultrapassar limite e bem na pegada do Tony Robbins também né ele é muito bom então tem essa galera aqui mais da PNL tem a galera mais mística que você falou aqui né que aí talvez seja mais a pegada da espiritualidade através do meu pensamento cria a realidade dos meus sonhos legal e tem a galera aqui um pouco mais religiosa né o Thiago Brunet o Kaiser e o Pablo Marçal são mais do marketing digital né isso mas eles estão usando muito esse lado aí entendeu de você conseguir as coisas através do pensamento de focar eles estão citando muito isso daí também no meio da do marketing é que assim eles falam em paralelo né então por exemplo o Kaiser ele tem uma uma live todo dia seis horas da manhã e ele foca muito nisso ótimo beleza então são todas referências bem interessantes você falou de umas gringas né que que também pode te dar ideias ainda mais complementares para você trazer para o mercado brasileiro né agora o que eu percebi aqui que é legal a gente fazer uma pesquisa complementar muitos homens né que falam para homens e mulheres mas de todos os exemplos que você deu só a Larissa aqui falando para não sendo mulher né sim então isso é interessante né porque talvez você possa trazer um aspecto mais feminino para essa linguagem que dos exemplos que você falou de referências né de de 1 2 3 4 5 6 7 8 9 que você falou só uma é mulher então isso é interessante tem uma outra pessoa que eu vou te sugerir também acompanhar que é Isis Isis Moreira isso ah eu sigo ela então a Isis Moreira ela eu não estou acompanhando muito bem mas ela fez uma mudança e né de e ela tá vendo eu amo Jesus isso ela ela mudou ela agora ela virou evangélica também e ela tá trabalhando muito só que ela só tá falando de Deus aí ela não tá ainda trabalhando esse lado de mudança muito de mindset sabe tá ela ainda tá naquela fase da descoberta então ela tá transbordando Jesus agora assim que eu adoro eu sou apaixonada nisso adoro o trabalho dela legal então ela ainda mas é uma referência que eu tô próxima ali acompanhando porque é uma mulher que tem uma puta experiência de marketing digital empreendedorismo né mentalidade vencedora tal e agora tá falando de religião né de Jesus do é do evangelho então tem uma também que chama Dawn Watson não sei se você conhece inclusive ela esteve lá no ela mudou o nome dela na verdade pra esse ela esteve lá no ela esteve com o Tony Robbins e parece que no meio da multidão ele viu ela lá tirou foto e tal e a menina Dawn Dawn W-N W-N não Dawn Dawn D W-A-W-N ah tá isso da Watson aí essa eu conheci esses dias excelente é acompanhar a galera gringa é muito interessante porque eu vou te dar ideias ainda mais complementares se você fala em ah ela fala até ela é ela não ela é brasileira ela mudou o nome dela pra esse Dawn aí mas ela não tem esse nome na verdade entendi deve ser um nome espiritual então legal top então excelente então você tem um monte de coisa pra explorar e aí vamos fazer aqui vamos pegar essa Dawn Watson aqui parece que ela ela traz uma pegada de espiritualidade e talvez seja uma pegada que você se identifique aí você vê aqui cabana o que é cabana aí tu abre e começa a ver vento a cabana aqui é um evento é uma imersão de volta para o casulo quatro dias de imersão profunda aprendendo a esvaziar a dor e sofrimento que você carrega há tantos anos para iniciar um novo ciclo na sua vida então é é uma imersão né presencial tal então é uma transformação bem bem profunda aqui parece ela se comprometer então legal é um é um formato aqui interessante isso está no site dela você pode ver outras coisas que ela que ela oferece ó mentoria ela faz palestras cursos e eventos e meditações então vamos ver a mentoria dela vamos ver também cursos e eventos aí a mentoria Rio de Healer meu desabrochar aí você vai ver a descrição como que ela vende aqui e descreve a mentoria dela então curando o curador se você é coach psicólogo terapêutico então aqui ela trabalha tem um público que é a galera que é curadora né e aqui é uma mentoria específica para mulheres que precisam reconectar com sua essência feminina e reconstruir seu relacionamento de amor próprio então interessante aqui aí acompanhando mais o conteúdo dela você vai ver quais são os pilares que ela costuma trabalhar mais vendo os stories vendo os vídeos live assim você vai sentir quais são os verdadeiros pilares que guiam o método dela mas aqui ó tem o livro dela também tem um portal Rio que não sei o que que é vamos ver mas ó força que há em nós de repente tá na Amazon ó e você pode aqui é uma história que vai ajudar ela a reconectar consigo mesmo o livro se a pessoa tem um livro é sempre interessante se ela realmente você conectar com ela e falar cara essa pessoa aqui ela é exatamente o caminho que eu quero explorar é no livro geralmente a pessoa dá o melhor dela né se ela teve um foi uma escrita séria tal então é muito legal que você viu um grande resumo que é às vezes 10 anos 15 anos 20 anos da vida da pessoa resumida ali em algo que você vai comprar por 30 reais sabe então vale muito a pena e se não tá afim de ler o livro todo mas quer entender um pouco melhor você pode ir no Kindle e baixar uma amostra também porque aí você já consegue ler um pouco ver a estrutura do livro que é sempre interessante quando às vezes uma pessoa tem um método descrito no livro dela você vê a estrutura dos capítulos dos subcapítulos já dá uma boa ideia do que que seria uma jornada então isso pode ser interessante aí portal Rio aqui deve ser uma comunidade talvez é uma plataforma online que não só cria um espaço seguro pra você mas também ajuda a começar a criar esse espaço dentro de você lá no portal você vai ter cursos online aulas exclusivas terapias então tem um monte de coisa legal beleza beleza quero ser aluno vamos ver quanto é que ela cobra ó tá lá na Hotmart então aqui você já vê um pouquinho da estrutura 21 dias então deve ser tipo um desafio aqui ó aí você já consegue ver um monte de de tópicos interessantes que talvez seja um tópico que você fala cara eu tava pensando em fazer um desafio de 21 dias olha só tem 21 coisas aqui interessantes que eu posso usar voltando pra casa liberar rejeição curando a vergonha e culpa amor próprio então são coisas que podem te dar ideias legais né e você aqui é 397 por ano então não é um grande investimento se você realmente conecta com essa pessoa aqui de repente fazer um investimento desse pode fazer sentido pra você ver mais por dentro todo né o o que tá ali essa daqui é aquela do seriado dele do do seriado da Netflix é não sou seu guru é ela que eu não vi não vi eu só vi um eu só vi um vídeo dela com ele eu acredito que sim porque ele aparece com ela e tem tem toda uma história dela não sei se você chegou a ver mas ela vivia tipo numa tribo e e lá eles tinham relações ela tinha relação com todo o pessoal dessa tribo relação sexual mesmo e na cabeça dela aquilo era normal quando ela encontrou ela teve essa cura e ela foi se descobrindo é uma história bem é eu acho que foi isso mesmo então é então aqui você vê que já se é uma pegada que você acha interessante só nessa pesquisa rápida partindo aqui do do link tree dela da bio você já conseguiu ver ideia de mentoria ideia de cursos ideia os cursos estão aqui na verdade tem o curso de 21 dias com 21 mil estações curso online meu desabrochar que é o curso para mulheres de repente é algo mais na sua pegada também a gente conseguiu ver comunidade aqui você vai ver um vídeo onde ela explica melhor como funciona Olá meu nome é John Watson e eu estou aqui para apresentar o meu novo curso somente para legal tá vai ver quero começar quanto é que custa 498 tem aqui online mais presencial então aqui você já tem uma ideia bem concreta do que que uma pessoa que já está mais tempo que ganhou volume visibilidade está fazendo e aí isso vai te dar um monte de ideia para falar pô beleza por onde eu começo de repente a mentoria que é mais fácil é que eu consigo assim conhecer melhor o meu público entender melhor a minha linguagem para ver se ela vai estar bem adaptada para os pilares que eu quero explorar fazer uma primeira experiência com uma pessoa e assim você fazendo uma uma pesquisa dessa com todas essas referências que você trouxe você vai ver padrões as pessoas geralmente tem mentoria tem curso tem comunidade geralmente cobram em torno desse preço e aquele preço geralmente trabalham tais tópicos e aí você já vai ter um material bruto excelente para você levar para casa organizar as suas melhores referências ver quem realmente fala com uma pegada mais próxima do que você quer explorar e aí vai para o game aí você já tem um monte de ideia de produto daqui você já sai com pelo menos cinco e dez de produto para fazer aí que está o problema eu atiro alto a pegada que eu gosto é a do Tony Robbins ótimo mas antes de fazer um evento para dez mil pessoas presencialmente você pode pensar pô beleza como é que ajuda uma primeira pessoa com a pegada é isso é isso é a ideia o formato a ideia dele eu gosto entendeu não que eu quero falar para dez mil pessoas é a pegada dele ele fala muito ele fala muito sobre a mente mesmo sobre mudança de mindset então é é isso que é que eu gosto nele porque eu queria realmente trabalhar com isso falar trabalhar com essa transformação de mulheres através da mudança da mente e trabalhar se está aqui tudo está aqui dentro que é através da mente que a gente consegue qualquer coisa é sobre mudança de mindset na verdade que eu queria falar com mulheres que elas podem ser elas podem ser quem elas quiserem a partir da hora que ela transforma a mente delas então é eu só não descobri ainda como fazer isso eu até tenho um instagram que eu alimento ele de vez em quando às vezes eu paro só que eu só tenho frases motivacionais lá então eu posto uma uma foto colorida e coloco um textinho embaixo mas é só motivação mas também não quero ser coach não sei se eu vou para o lado da PNL então essa resposta você não precisa ter agora ainda você pode começar ajudando mulheres com exatamente o que você falou desenvolver uma mentalidade reprogramar as suas crenças e conquistar algo esse algo você precisa ter um pouco mais de especificidade e aí depois o caminho de ferramentas e técnicas você pode aos poucos em função dos seus estudos e descobrindo e a pesquisa ela vai te dar um pouco mais de clareza sobre os caminhos que pessoas que você se inspira trilharam então o Tony Robbins que é a maior referência mundial se for no site dele você vai ver milhares de caminhos e não quer dizer que você precisa seguir todos esses caminhos você pode escolher um primeiro que talvez talvez seja a PNL ou a hipnoterapia que é um outro caminho interessante onde você vai trabalhar ciência técnica para ajudar a pessoa a reprogramar limitações que ela tenha mas que você pode trazer um pouco de espiritualidade bruxaria você pode trazer o seu caldeirão e fazer a sua mágica também mas é legal ter um princípio básico que sustente o seu método inicialmente porque esse método ele vai evoluir em função das suas experiências então se o Tony Robbins é o que faz seus olhos brilharem qual é o o o conhecimento pilar do Tony Robbins é a PNL então até até eu pense eu queria até estava esperando isso para até falar com você sobre isso estou pensando em fazer um curso de PNL só de PNL porque eu fiz um curso de oratória e foi aí que eu me apaixonei eu vi a PNL dentro da oratória e meu olho brilhou assim no curso de oratória que eu fiz e essa semana eu encontrei um curso de de PNL inclusive o cara ele fez o curso direto lá com com o o doutor Grindr é o Grindr lá né e eu pensei em fazer me aprofundar mais para depois eu começar a trabalhar arredondar isso fazer esse curso primeiro porque eu percebi que eu ainda estou muito rasa em PNL então me aprofundar um pouco mais para depois eu estruturar pode ser um bom caminho porque assim o que é legal numa mentoria você tem uma visão mínima de de método onde você vai levar a pessoa do ponto A para o ponto B né e aí você tem que entender quais são os passos que você vai ajudá-la a conquistar né as vitórias e talvez ferramentas e técnicas que vão te auxiliar nessa troca porque a mentoria ela não necessariamente exige essas ferramentas todas porque você pode simplesmente compartilhar a sua experiência de vida e como que você superou esses obstáculos para chegar era isso que eu queria né mas se você tiver também um sustento um ferramental né um aparato ferramental vai te ajudar a fazer um trabalho talvez ainda mais eficaz então se você quiser fazer um curso para te dar mais segurança nesse método tá de boa tá mas você não precisa porque você não vai fazer um trabalho de PNL você vai fazer uma mentoria da transformação que você vai se propor a PNL vai te ajudar então você não tá aqui vendendo um processo de coaching sem ter formação de coaching ou você não tá vendendo um trabalho de programação neurolinguística ou hipnoterapia sem ter nenhum respaldo né você tá ajudando com uma mentoria onde você vai pegar na mão e vai dar o seu máximo para a pessoa conquistar algo mas se você quiser isso vai te dar ainda mais reforço autoridade e confiança para seguir agora quanto tempo dura esse curso? é um curso online são ao todo são 30 horas de curso ótimo então beleza porque é um curso bem direto objetivo você vai conseguir fazer rápido e já implementar então eu faria isso em paralelo já começaria a buscar as primeiras pessoas para fazer um pro bono uma mentoria tal faria o curso em paralelo para você ir já pegando um pouco mais de ferramental e aí o seu método vai começar a nascer mas nada como aprendizado de ir para o campo de batalha porque é muito fácil ficar só nessa fase de pesquisa na fase de vou para esse curso mas agora depois de finalizar esse curso da PNL tem a mentoria com tal cara sei lá o que que aí eu vou aprender agora hipnoterapia e depois não agora eu vou entender o segredo aplicado na prática com esse canadense e tal e aí a gente fica a vida inteira estudando cursos participando de formações e deixando de lado o maior aprendizado de todos que é ir lá e fazer e começar óbvio com responsabilidade com o ferramental para te apoiar nessa jornada então não é alacaralha sair oferecendo transformação se você não tem experiência prática ou experiência de vida para ajudá-lo mas tendo o mínimo de ferramental para te guiar nessa construção de método vai para a prática que sem dúvida vai ter muito aprendizado muito valor nessas trocas ao vivo com a galera que você vai ajudar no início para sofisticar o seu método aí daqui a pouco você criou o seu método o método Pires Pires transformação feminina e aí um monte de gente vai estar conectando com a sua comunicação com a sua individualidade com a sua unicidade originalidade de expor para o mundo os pilares que te inspiram para ajudar mulheres a seguir em frente de início eu nem penso eu quero aprender mesmo eu não quero cobrar porque até eu tenho meu trabalho já a parte onde eu tenho meu sustento mas é que eu quero dividir isso eu sempre fiz isso mas eu sempre fiz um a um com pessoas mais próximas eu quero levar isso realmente que é o que todo mundo fala que eu tenho então todo mundo que é próximo a mim fala assim ah eu gosto de estar junto com você você tem uma luz você eu posso estar nervosa a hora que eu estou junto com você eu fico leve eu quero passar isso para as pessoas entendeu então não estou pensando nem cobrar isso agora de início eu quero começar a dividir é importante começa a dividir leva a sua paixão para o mundo começa a ajudar pessoas individualmente de graça pro bono ótimo mas se você quiser viver disso o quanto antes você mudar essa chave e entender que você precisa cobrar da galera melhor porque até para a própria transformação deles se eles investirem vai ser melhor porque vai ter muito mais comprometimento né por a gente tudo que é de graça a gente tem muito menos comprometimento do que se você investir 5 mil reais né isso eu posso te garantir então faça durante uma fase não quer dizer que você não pode ter sempre clientes pro bono você sempre pode oferecer de graça para algumas pessoas que não tenham condição né de forma a você botar o seu ikigai o seu dharma para o mundo de maneira linda ajudar pessoas mas se você quiser viver 100% disso criar um negócio sustentável próspero aí você tem que o quanto antes validar a venda porque é onde você vai ter certeza que as pessoas estão dispostas a passar o cartão para ter acesso ao que você está se propondo oferecer dentro disso eu consigo porque eu me apaixonei pelo ikigai né e eu consigo utilizar isso para por exemplo de início para a pessoa até para ela mapear os sonhos dela ali o que ela gosta o que ela realmente quer para ela para iniciar dali que foi onde eu consegui ter clareza eu falo que você foi um presente assim para mim que eu compro o curso compro o curso e não eu não me identifico o dia que eu vi o seu eu falei meu é isso daqui eu falei é Deus que colocou mesmo aí no caminho e eu queria utilizar isso daí entendeu falar essa linguagem que você fala para a pessoa conseguir sozinha ali ela consegue se reconectar buscar a essência dela voltar para dentro de si ali e ela mesmo descobrir sem eu ter que mostrar o caminho é um exemplo de como roubar que nem um artista você fez o meu curso o meu curso com o exercício do Ikigai te ajudou a ter clareza do norte para seu novo ciclo de vida autoconhecimento profundo você conseguiu começar a desenvolver o projeto a partir dessa reflexão interna usa isso para os seus projetos também para ajudar a galera então você pega essa parte dá a sua cara usa o Ikigai como você achar melhor e bola para frente outra coisa eu posso não aparecer? aonde? no conteúdo sim você pode fazer de uma forma que você não apareça e não dependa do conteúdo então você pode fazer postagens onde nem aparece sua foto você pode o que eu ensino lá no Nomi criar uma aula que vem onde você vai fazer um webinário uma aula muito bem preparada e mandar pessoas para essa aula que vai ficar rodando automaticamente então sim é possível só que na hora de entregar a sua arte você vai aparecer e vai lá ao vivo pegar na mão da pessoa e ajudar outra vez de cursos no futuro também porque o início agora é justamente isso para ninguém me desanimar porque eu sei que isso vai acontecer vai ser bazuca aqui em mim se alguém ficar sabendo todas as pessoas que me seguem nesse perfil que eu tenho que não é o meu perfil pessoal que é de casa eu já bloqueei todo mundo eles não sabem boa vai vai são seus conselhos eu estou seguindo eu fui lá bloqueei esse pessoal e vou começar estou fazendo postagem mas por quê? justamente para isso para futuramente se um dia eu tiver que colocar a cara lá ninguém sabe entendeu? a hora que eles verem o negócio já está acontecendo isso já está com sucesso de boa só que nessas postagens sempre faz postagens chamando a pessoa para o direct se quiser uma ajuda mais personalizada se quiser fazer uma sessão experimental gratuito porque assim você vai já identificando pessoas que estão a fim de estar mais próximo de você mas eu ainda não tenho isso não tem problema daqui a pouco daqui a pouco então parabéns obrigada obrigada não tenho dúvida que vai ajudar muitas mulheres também e vai compartilhando o avanço lá na tribo tá bom? obrigada valeu Silvia beijo beijo tchau então galera that's it espero que tenha gerado valor para vocês usem e abusem da internet da grande rede para refinar as suas ideias nesse momento inicial aí onde existem muitos caminhos mas talvez não tenha nada muito concreto ainda para você ir lá e começar com o seu projeto então vai vendo quem já está há mais tempo no mercado dá uma analisada de raio-x completo mesmo em todos os formatos de cursos de mentoria de comunidade de ebook de livro físico com certeza olhando as descrições os detalhes comprando alguns você vai ter muito mais ideias muito mais inspiração para depois seguir com o seu projeto então essa pesquisa 10 minutos meia hora um dia metade do dia invista tempo de qualidade para fazer essas análises porque isso vai te desbloquear e aí você pega uma ideia e foca nela uma única ideia um único primeiro produto para que você possa seguir em frente com progresso pequenos passos nosso lema sem pressa sem pausa mas acima de tudo sem pausa porque assim você vai conquistando uma vitória atrás da outra tá bom então para quem quiser mais informações sobre a tribo sobre o ser livre esses cursos que a gente veio falando aqui a galera sempre pergunta mas Ian como é que eu entro me manda uma mensagem no direct que aí eu passo mais informações para vocês fazerem parte tá bom então galera boa noite espero que tenha curtido e a gente se vê na próxima valeu yee e aí Obrigado.